Olá, meu nome é Emerson, você tá bem, você tá legal, eu quero saber... Hoje eu vou estar falando sobre mais um FAQ. Olha, oi, tem muita gente que me pergunta sobre uma coisa um pouco especial. E como as perguntas são sempre referentes a cheiro, eu não vou ficar repetindo um milhão de perguntas. Então, essa pergunta é especial falando sobre cheiro na Austrália. Mas quando eu vou falar sobre cheiro na Austrália, eu não vou estar falando de coisas boas, não, tá? Quem viaja muito para o exterior, quem tem contato com outras culturas, acaba sabendo que determinadas raças cheiram... Oh, dá para entender? Então, algumas nacionalidades, sim, cheiram muito mal. Sabe aquele CC que parece aquele queijo pra lá de passado, de chulézão mesmo, naquele que você tem vontade de vomitar? Acontece pra caramba aqui. Não só aqui, países como Canadá, Inglaterra e outros lugares. Por quê? Porque tem gente de tudo quanto é parte desse mundão de meu Deus. E olha, não é todo mundo que tem o mesmo tipo de higiene. Isso não acontece nem no Brasil, quanto mais em outros países, né? Mas, eu não vou estar falando a nacionalidade, porque sempre existem exceções e eu também não gosto de radicalizar e eu também não gosto de generalizar. Mas, sim, algumas raças cheiram muito, 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 muito mal. Tem algumas nacionalidades que eles comem muita pimenta, muito curry, muito dessas coisas. E por alguns fatores, eu não sei se tem a ver com religião, ou seja lá o que for, não passam nenhum tipo de produto químico nas axilas, como desodorante. Então, você imagina, o suor natural da pessoa, num calor de 40 graus e ainda com curry e sem desodorante, é um CCA desgraçado, parece que tem um rato morto embaixo do sovaco. Mas, acontece sim. E aí, você tem que aprender a lidar com essa situação. Por quê? O australiano, na sua grande maioria, é um povo muito educado. Claro que com raríssimas exceções também. Mas, eles não são tão honestos nesse sentido como a gente é, de chegar e falar, olha, isso está me incomodando, pelo amor de Deus. Então, você acaba vendo, sim, alguns brasileiros falando, cara, pelo amor de Deus, né? Vamos passar um perfume desodorante, então, vamos tomar banho ou parar de comer curry, que o cheiro vai melhorar aí. Você não vê australiano fazendo isso. Então, é muito normal, principalmente em transporte público, em sala de aula ou até no trabalho, você sentar do lado de uma pessoa que fede, e fede muito. E aí, o que fazer nessa situação? Porque tudo tem a ver com preconceito. Você não pode chegar para uma pessoa e falar, ó, você é fedida. Eu, para falar a verdade, não sei como falar isso com educação, mas o que eu faço é assim, se eu estou do lado de uma pessoa que está fedendo, eu simplesmente levanto e sento em outro lugar. Mas, às vezes, acontece. Você está no cinema e o cara está com o CC desgraçado. E você comprou a cadeira com o número, a cadeira reservada. E aí, nesse sentido, não tem o que fazer. É tapar o dariz mesmo e ficar assistindo filme, seja lá o que for. Mas isso é uma situação muito constrangedora, é uma situação muito chata, mas acontece muito aqui sim, na Austrália. O tempo todo, pelo menos uma vez por dia, você vai estar encontrando, você vai estar passando perto de uma pessoa muito fedida. E, além dessa nacionalidade, tem também algumas nacionalidades que não gostam de tomar banho. É verdade, não gostam de tomar banho. Você pode estar até falando, nossa, mas isso é um absurdo. Acontece sim. Você acaba tendo algumas amizades e você vê que algumas nacionalidades, assim, de países muito, muito, muito frios, eles têm esse hábito de não tomar banho, eles passam perfume. Mas, pelo menos, eles passam perfume. Então, quer dizer, o perfume que é bem forte, acaba neutralizando o cheiro de CC. Esse, até dá para aguentar. Mas o outro, que come curry sem parar, esse é de doer. Mas, ó, eu não estou falando que todo mundo é assim. Não é, não. Mas, a grande maioria é sim. Por quê? Porque eles vêm para cá, não se habituam com as regras, com as normas, com o nível de vida, com a forma de vida australiana. Eles acabam mantendo todos os hábitos de higiene, né, do lugar onde viviam, e chegam aqui e acabam não se adaptando. Mas a gente que tem a mesma forma de pensar, a gente acaba sofrendo muito e sim. Então, acontece sim. Viu? Vocês que estão me perguntando sobre cheiro, acontece sim. Infelizmente. Bom, eu, quando eu sou feito um desgraçado, eu fico fedendo. Mas aí, o que eu faço? Eu vou tomar banho, vou passar um desodorante, vou passar tal, que aí não vou passar perfume, né? Porque cheiro bom faz muito bem. Obrigado. Outra pergunta também que muita gente está me fazendo, que eu acho muito esquisita essa pergunta, eu acho que quem me pergunta isso, são pessoas que viajam para o exterior sim. É a respeito de escovar os dentes. Bom, basicamente, escovar os dentes, claro que todo mundo escova o dente, a não ser que você queira ter um dente podre, um hálito horroroso, enfim. Mas, não é hábito aqui na Austrália, eu pelo menos em 5 anos, nunca vi. Nunca. Assim, durante o trabalho, quando você tem o seu break, que geralmente é de 30 minutos, são raros os lugares onde eles te dão 1 hora de break para você almoçar. Mas, australiano trabalha muito sim, viu? Não, trabalha muito, mas não é aquela coisa assim, frenética como a gente, mas trabalha muito sim. E tem pouquíssimos minutos de break. E aí, quando eles voltam do break, depois do almoço, você não vê ninguém indo para o toalete ou para o banheiro para escovar o dente. Não vê. As pessoas aqui não têm o hábito de escovar o dente durante as refeições. Eu não sei se durante as refeições, mas assim, o que você vê na grande maioria, é escovar o dente de manhã quando acorda e de noite quando vai dormir. Mas, nesse período da tarde, eu nunca vi. Mas, também, não vou generalizar. Existem pessoas educadíssimas, existem pessoas que têm bom hábito, enfim, de saúde, de higiene e se cuidam. Mas, a grande maioria não escova os dentes, não no período da tarde. Bom, esse vídeo foi muito curtinho, foi mais para responder sobre essas duas perguntas que estão bombardeando as minhas caixas no Facebook, no Twitter, no YouTube, no Vimeo, enfim. Espero que você tenha ficado contente, ou não, com as respostas. Mas, essa é a forma como eu enxergo esses hábitos de higiene aqui na Austrália. E aqui, nesse cenário tão lindo em Gold Coast, eu me despeço de vocês. Eu espero que você tenha gostado. Muito obrigado pela sua audiência. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau!